A rocha inteira do Brasil, vai! Na putaria vai rolar, o paredão pra atender as meninas Sei quem você tá todinha, todinha pra jogar Vou te botar no meu barraco e depois te macetar E você gosta de jogo, então vamos jogar Vou te levar pro meu barraco e depois te macetar Eu tô na crença, na crença, cinto e lutinho Mano a mano, pete a pete, em cima de tudo, bate o gin Vem me dar um papo, papo, me leva o teu barraco Vem faz volar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva o teu barraco Vem faz volar de sinuca e me taco, taco, taco Pirata Produções No posto de gasolina a putaria vai rolar No paredão pra atender as meninas E quem você gosta de jogo, então vamos jogar Vou te levar pro meu barraco e depois te macetar E você gosta de jogo, então vamos jogar Sua cara de safado, assim bebê, 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 vai Tô na crença, na crença, cinto e lutinho Mano a mano, pete a pete, em cima de tudo, bate o gin Vem me dar um papo, papo, me leva o teu barraco Vem faz volar de sinuca e me taco, 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 taco Vem me dar um papo, me leva o teu barraco Vem faz volar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, taco, taco Meu parceiro Caio Davi, já Ha, 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 ha Luíra C10, André C10 André C10